Música Faz tempo que eu estou devendo uma torta de limão para vocês E hoje a gente vai fazer uma torta de limão dentro de potinhos Que são perfeitos para servir em festinhas Ou deixar na geladeira para quando você tiver vontade de comer um docinho Vamos lá? Uma xícara de chá de leite condensado Uma xícara de chá de creme de leite Meia xícara de chá de suco de limão 200 gramas de bolacha maisena 3 claras E 5 colheres de sopa de açúcar A primeira coisa é triturar a bolacha maisena até ela virar uma farofinha E aí agora a gente vai colocar aqui na tigela o creme de leite O leite condensado Se você quiser você pode bater tudo isso aqui também no liquidificador ou no processador Eu vou fazer na mão porque eu acho que fica mais fácil Vou misturar isso daqui E agora eu vou adicionar o suco de limão Suco de limão natural, tá? Eu vou adicionar aqui também algumas raspinhas de limão Mas é totalmente opcional Outra coisa, se você quiser deixar mais bonitinho Você também pode adicionar um pouquinho de corante Bom, a gente já tem aqui o creme de limão e a farofinha Então agora eu vou começar a montar Eu vou montar aqui dentro de potinhos Mas você pode fazer do jeito que você achar melhor Então eu vou colocar aqui uma boa camada de farofinha E vou apertar bem Deixar ela bem compactada Farofinha Agora a gente vai colocar um pouquinho aqui do creme de limão Feito isso a gente vai levar pra geladeira pra endurecer um pouquinho E como toda torta de limão pede um bom merengue Eu vou ensinar um pra vocês pra gente deixar essa sobremesa ainda mais bonita Pro merengue a gente vai colocar aqui as claras Numa panelinha que tá em banho-maria Com o fogo bem baixinho E o açúcar E aí a gente vai cozinhar essa clara Sem parar de mexer Até que o açúcar esteja todo dissolvido Mas presta atenção porque você não pode deixar coagular, sabe? Não pode virar um ovo mexido Então temperatura bem baixinha e vai mexendo sempre Ó, o processo é bem rapidinho Você pega um pouquinho aqui, ó E coloca nos dedos Se tiver sentindo grãozinho de açúcar É porque ainda precisa cozinhar mais um pouquinho Se tiver tudo lisinho já tá ótimo e pode tirar do fogo Bom, agora com as claras aqui já cozidas Eu vou colocar aqui numa tigelinha E a gente vai bater com a batedeira até ficar bem fofinho Tipo uma clara em neve mesmo Depois que o merengue atingir essa textura super fofinha E que não cai mais do fuê Ele tá prontinho pra você decorar a sua torta E aí é só aproveitar Depois de ter que esperar algum tempinho na geladeira pra ela ficar pronta Finalmente tá aqui, ficou super fofa E agora vamos provar Rasadinho de limão Com o docinho do merengue fica perfeito Faz em casa e me fala o que achou Espera passar a motoneta Motoneta O que que é uma motoneta? Mas eu sei que existe Esse termo Motoneta Existe a motocic... não Motoneta existe o termo motoneta Qual que era aquela que era... Eu acho que é o jeito que minha avó chamava mobilete Isso, mobilete Minha mãe tinha uma mobilete Fazia um baita barulho Ah, sei lá Minha minha mãe tinha Pode ir? As crianças hoje em dia nem sabem o que é uma mobilete, né?